Música Música Bom, outra dica que eu quero dar também é muito importante para quem realmente quer estudar aí especificamente essa dica para quem se interessa pelos ritmos brasileiros. Eu, muitas vezes ao longo da minha vida musical, digamos assim, principalmente depois que eu vim para São Paulo, que foi em 2001, estudar no Conservatório de Itatuí, em muitos momentos eu estudei ou participei de grupos coletivos de percussão. É um dos melhores jeitos para você absorver a linguagem dos ritmos brasileiros. Aliás, qualquer linguagem. Hoje em dia, embora eu seja um amante apaixonado pelo jazz, por exemplo, eu deixei um pouquinho de lado o estudo do jazz em detrimento da música brasileira. Por quê? Para a gente tocar com propriedade mesmo, o ideal seria que a gente passasse um tempo inserido no meio da cultura onde o jazz surgiu e onde o jazz se desenvolveu. É verdade que a gente pode ser muito bom no jazz, mesmo não estando nos Estados Unidos ou não estando em países europeus. Com certeza, tem vários grandes músicos brasileiros que tocam jazz maravilhosamente. Mas a gente acaba tendo que fazer um esforço muito maior, porque a gente não está inserido no meio daquela cultura. Vamos supor que eu quero agora estudar frevo. Claro que eu posso começar na minha casa, pegando toda a obra aí, pegando partituras dos grandes compositores de frevo, de Pernambuco, de Olinda, enfim, pesquisando os compositores. O primeiro passo pode ser esse. Eu morando em São Paulo, é isso que eu faria e é isso que eu faço. Eu vou estudar, decorar várias melodias de frevo, vou começar a passar a ouvir muito e me informar sobre a história, o contexto histórico que o frevo surgiu. Tudo para que eu me aculture da melhor forma possível. Mas em algum momento é importante você fazer uma viagem para Olinda, para Pernambuco, subir as ladeiras lá de Olinda e sentir como as pessoas falam, como as pessoas se relacionam. De repente passar lá uma época de carnaval, um período, para ver como é que é a festa de verdade, como é que eles se relacionam com o carnaval, como eles se relacionam com o frevo, como eles se relacionam com a dança, com a cultura de rua. Tudo isso vai fazer com que a sua experiência no estilo seja muito mais rica e autêntica. Senão, sempre você vai ficar em uma certa superficialidade dentro daquele estilo. Se você nunca conhecer de onde veio e como aquelas pessoas se relacionam com aquele estilo musical, vai ficar difícil você realmente se apropriar do estilo. Essa é uma dica um pouquinho mais avançada, mas eu considero muito importante. E aí vem a dica final, que é o seguinte. Como eu falei, desde que eu vim para São Paulo, participei de vários grupos de cultura popular, tocando percussão. Falta falar esse detalhe. Tocando percussão. Por quê? Para você tocar a articulação do baião, a melhor coisa é que você consiga tocar um baião num pandeiro ou numa azabumba, fazer uma levada do triângulo, do forró, do baião. Você precisa ter algumas dessas ferramentas na cabeça para conseguir reproduzir no seu instrumento, para entender como é que funciona a linguagem na sua forma original, a sua sonoridade original, e transportar ela para o seu instrumento. Se não, pensa bem. Como um pianista, por exemplo, vai fazer um baião? Se não, pensando toda a questão da rítmica e harmonia, principalmente na questão rítmica, pensando justamente em fazer os instrumentos de percussão. Então, isso é uma coisa que a nossa didática está começando a ser construída atualmente. Ainda não se tem uma didática muito bem desenvolvida no Brasil a respeito de passar toda essa percussão, essa cultura popular para os instrumentos mais clássicos, entre aspas, o violino, o piano, o saxo, o clarinete, a flauta, enfim, o violão, né, o violão. Mas a gente deve fazer isso quando a gente estuda a linguagem de um estilo. Então essa é a minha última dica falando de linguagem. Se você tiver mais alguma dúvida, pode escrever aqui. E como sempre falo, deixem a sugestão de vocês de temas para a gente abordar aqui no canal. Queria também avisar que até final de abril, a partir do momento do lançamento desse vídeo, até final de abril agora de 2020, eu vou estar com uma promoção de 50% de desconto nas minhas aulas. Claro que eu estou dando esse desconto pela primeira vez na vida, por causa desse momento que a gente vive complicadíssimo do Covid-19, né, da doença Covid-19, do vírus, do coronavírus. Meus shows foram todos cancelados, realmente está uma situação bem complicada. Então eu estou apelando a realmente reduzir muito o valor das aulas. E então quem está aí com vontade de estudar improvisação a tempo, estudar harmonia, ou mesmo saxofone, flauta, eu estou à disposição com 50% de desconto. Também quero avisar que eu tenho os livros Harmonia e Improvisação, que é um material muito completo, não são só livros, eles vêm com áudios, tem um grupo fechado para a gente trocar ideias. Você pode sempre ter um canal para você tirar dúvidas a respeito dos conteúdos. Além disso, todas as videoaulas que estão aqui na minha playlist Harmonia e Improvisação são desse livro aqui. Dentro do livro digital, você tem... Esse aqui é o livro físico, mas se você comprou um livro físico, você ganha também um livro digital, onde você tem links clicáveis para videoaulas, além de áudios, além de um caderno de exercícios para a parte de harmonia. Então é um material muito completo, que tem todos os recursos modernos para se estudar. Então espero que você tenha gostado, deixe seu like, deixe seu compartilhamento, compartilhe o vídeo com quem você gosta, com quem você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. E estamos juntos. Terça-feira que vem estamos aqui novamente com mais um vídeo no canal. Tá bom? Abração e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!